É isso aí rapazadinha, pra fechar com chave de ouro, lancei o react do MCWIG, que foi lançador, tem 5 minutinhos, tá ligado? Mano, papo react, música foda, batida, sorriso no rosto, mano, DJ Grande, diferenciado, quando a gente tá com DJ Murilo, tá ligado? Família, união do 2D, mano, meu, e todas as músicas do WIG, mano, todas as músicas do WIG, solo, 7A, tá começando mais um... Nossa, tá começando mais um, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo, mano, mano. Hoje eu vou lançar um react muito foda, que foi lançador, tem 5 minutinhos, tá ligado? Ó, pra você ter noção, lançou tem 5 minutos e tem 136 visualizações, mas até amanhã vai tá com 1 milhão, tá ligado? Porque, meu, olha o nome da música, sorriso no rosto, tá ligado? DJ J.Splod, DJ Murilo, tá ligado? DJ Grené, e é isso, então vocês já devem imaginar qual é o MCWIG, tá ligado, rapaziada? Põe o fone, porque eu vou lançar esse act agora. Lançou, tem 5 minutos, tem 136 visualizações, tá ligado? Bora gravar esse act de foda, tá aquele jeitão, mano, você é louco. Tô começando, hein? 4M, bico, desenvolto, sorriso no rosto, frete e frouxe no bolso. É o ácido, preço do ouro, elas veem que eu tô solto, mas ando ligeiro, já não pago puta. Só mando dinheiro, uma lipa e um vouch pra essa gata rabuda. Você quer um quebrado ou um cara ocupado? Chamo o Igor Guilherme de seu namorado, gatinha bronzeada da Couto Picado, resort Fortaleza, vários baseado, acordei charrado, comprei três da pena planta, tá mó paz na quebra que nóis tá na liderança. Pega a vibe, que dentro do copo tá nosso Rolex, mama Barbie, enriquecendo, ando sem estresse. Não me engano, Luciano, o que será que a coroa segurou de mim? O maior inimigo do crime, rock em Rio, depois vitrine, meu filho tá voz em stream, e eu nesse hate de mim. DJ Glenn, é o Murilo LT, vem, vem, 4M, bico, desenvolto, sorriso no rosto, frete e frouxe no bolso. Elas veem que eu tô solto, mas ando ligeiro, já não pago puta. Só mando dinheiro, uma lipa e um vouch pra essa gata rabuda. 4M, bico, desenvolto, sorriso no rosto, frete e frouxe no bolso. Elas veem que eu tô solto, mas ando ligeiro, já não pago puta. Só mando dinheiro, uma lipa e um vouch pra essa gata rabuda. Igual Guilherme na track, Guilherme e Zeque na track, igual Guilherme na track. Fora é o Murilo LT, Fora é o Murilo LT. DJ Glenn, é o Murilo LT. DJ Glenn, DJ Glenn, é o Murilo LT. Cê é louco, vamos lá. É isso aí, rapazadinha. Pra fechar com chave de ouro, lancei o react do MCWIG, que lançador tem 5 minutinhos, tá ligado? Mano, papo react. Música foda, batida, sorriso no rosto. Mano, DJ Glenn é diferenciado, conduzida com DJ Murilo, tá ligado? Foi o melhor união do DJ, mano. Mano, meu, e todas as músicas do QWIG, mano, todas as músicas do WIG, solo, set, algo, fique em alta, tá ligado? Parece que o cara é de outro mundo. E essa aqui, mano, tá correto. Daqui uma semana e essa aqui já vai virar, gente, tá ligado? Nas baratas, nas adegas, tá ligado? E mano, muito foda, muito engraçado, tá ligado? E tipo, o WIG, mano. Ele transmite o MC é muito foda, sabe? Você, tipo, ouve na música, tá ligado? Reage no vídeo, tá ligado? Porque, mano, ele é um MC, tá ligado? Brincalhão, tá ligado? Puro. E, mano, foda demais o ritmo dele de cantar, mano, comigo. Porque, cara, é muito foda, mano. E você vê que não precisou de mançar um carro do mano, mulher, está ligado? Mano, já disse que, mano, eu não sei precisar, assim, tá ligado? Só sabe o cenário, assim, mano. E aí, isso aí, rapaziada. Reage foda, aprovado. Tenho certeza que essa música, logo, logo, vai ficar em alta, tipo assim, tá ligado? Em alta nas baladas, não sabe? A pega, tabacaria, lounge. E aí, isso aí, rapaziadinha. Mais um reato, moleque, mais foda, São Paulo, mano. Tá correto, certo? Muito foda. Mano, muito foda. Porque essa música tem uma energia muito absurda pra nós que é fã, tá ligado? Sabe? É isso, família. Vou parar aqui, porque, mano, eu tô empolgadão. Essa música, tipo, dá uma energia de você tomar um whiskyzão, tá ligado? Gelado, montar aquele roche. É isso aí. Tamo junto. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto ao nosso canal de TV. Tchau.